Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Despertar Quântico aqui do IGTV, no Instagram e no YouTube, que é um programa semanal onde eu trago reflexões voltadas para o seu empoderamento, para o seu despertar, o seu despertar quântico, ou seja, essa visão ampla da vida, onde nós possamos, todos os dias, aumentar a nossa capacidade de ter uma visão lúcida, uma visão clara, uma visão que nos empodere, que nos leve à conexão com o nosso eu maior. É muito importante, dentro dessa perspectiva, nós termos cuidado com o que nós estamos falando, com o que nós estamos ouvindo, porque a nossa vibração interior, ela reverbera exatamente o meio ambiente predominante que está associado às pessoas que a gente convive, as conversas que nós temos faladas ou as conversas internas, de forma que a gente possa qualificar cada vez mais esse nosso mundo interior, para que a gente possa propagar o nosso melhor. Vamos então para a reflexão de hoje, que ela trata um pouco disso. Quando você se deixa levar facilmente por fofocas e críticas negativas, possivelmente está minando o campo da sua felicidade. Quem mais se queixa e reclama é quem mais se distancia do reconhecimento que tanto gostaria de ter. Você é fruto das sementes que planta no seu jardim. Eu tive um exemplo muito especial na minha vida, da minha avó materna. Na minha família materna, tem muitas pessoas que gostavam dessa coisa da fofoca, da intriga. Então é muito comum isso no cotidiano. As pessoas estarem olhando só para o foco nas coisas negativas. Notícia ruim prolifera de uma forma impressionante. Então as pessoas muitas vezes são viciadas, são atraídas pela negatividade. Porque o nosso cérebro sobrevivente, ele dá mais atenção às coisas negativas. Então a gente tem que ter muito cuidado de se policiar para não estar se nutrindo da negatividade. Porque isso muda a nossa vibração e a gente termina se conectando a essas possibilidades e vendo o mundo através dessa lente da negatividade. Então a minha avó, quando tinham pessoas que chegavam na casa dela com essa coisa de falar mal, e às vezes falando mal de pessoas próximas, de familiares, ela dizia, olha, é o seguinte, aqui em casa não. Se você quiser falar mal de alguém, você vai falar em outro lugar. Mas eu não quero esse tipo de conversa aqui em minha casa. Então eu aprendi isso quando criança, foi algo que me fortaleceu nesse sentido do cuidado. Do cuidado com a palavra, o cuidado com a palavra com o outro e o cuidado com a palavra com você. Porque muitas vezes nós nos agredimos também através de pensamentos negativos, através de emoções negativas, através de lembranças negativas. E as pessoas comumente não percebem o quanto isso é destrutivo para elas. E elas não percebem que fazendo isso é como se elas estivessem semeando no jardim da sua vida essas possibilidades. Então a lógica de despertar é essa lógica de a gente ter clareza. Ou seja, é nós olharmos para soluções, porque ficar olhando para problemas, ficar nutrindo reclamações, queixas e vitimizações, isso certamente não vai levar a sua vida para um novo plano. Vai levar para um plano mais baixo, de vibração mais baixa, mais densa, onde a tendência é você arrumar algum problema de saúde, ou você ficar exatamente atraindo pessoas que estão nessa vibração e que diz o mundo é assim, o mundo é assim, todo mundo é assim. Não, não é assim não, porque você tem a opção de escolher, você tem a opção de se transformar em uma pessoa melhor, de fazer filtros, de filtrar, entendendo que você é o seu mundo interior que vai coordenar o que está se manifestando no seu mundo exterior. Isso é um trabalho que requer disciplina, requer coragem, porque às vezes as pessoas para serem aceitas, elas querem ser boazinhas e elas aceitam qualquer coisa para simplesmente fazer parte do grupo. Muitas vezes estão aceitando lixo, lixo emocional, coisas que não conectam, coisas que não fazem bem. E o convite que eu faço a você é que você busca a sua autenticidade, busca a sua alegria interior, busca o seu empoderamento para que você possa atrair situações na sua vida e pessoas que estejam nessa mesma faixa de vibração, nessa mesma faixa de frequência. Então se você tem interesse de ter esses conteúdos diários, reflexões diárias como essa que eu fiz aqui, tem uma olhada aí no despertar quântico. Você pode ter o despertar quântico, que são vídeos diários todos os dias com reflexões de empoderamento, você poderá ter o despertar quântico prêmio, que além dos vídeos diários, você vai participar de um grupo fechado comigo, onde eu vou dar uma aula todo mês e nós vamos meditar juntos para fortalecer esse campo da nossa autenticidade, da nossa alegria, do nosso empoderamento pessoal, para que a gente possa atrair para a nossa vida as melhores situações e circunstâncias. Desperte-se! Na próxima semana teremos mais um despertar quântico aqui para você. Um grande abraço e até lá!